Ontem, inclusive, nós noticiamos aqui no RCN Notícias, né, que o Comitê de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti esteve reunido, né, e nesta reunião foi aprovado o Plano de Contingência de Arbovirose, que traz ações para o enfrentamento das doenças relacionadas por vírus transmissor, como a dengue, a zika, a chikungunya. Nossa equipe de reportagem conversou com o coordenador do setor de endemias para entender melhor como irá funcionar esse plano. Confira. O Plano de Contingência, ele foi estabelecido pelo Ministério da Saúde e através de uma lei do Estado em 2021, que ele precisa ser construído pelos municípios, apresentado no Comitê de Mobilização contra o Aedes aegypti e no Conselho Municipal de Saúde. Eles precisam ser aprovados nessas duas instâncias antes de ser encaminhado para o Estado. O Plano de Contingência, ele é para direcionar as ações de enfrentamento às arboviroses. Então, ele tem três fases dentro, a fase inicial ou a fase de rotina, que é nesse período de inverno, outono, onde você está nas fases de rotina, visita domiciliar, visita dos pontos estratégicos, atendimento de paciente, dentro da normalidade. Conforme os casos de dengue ou das outras arboviroses tenham alteração, a vigilância epidemiológica sinaliza para todos os setores, inclusive para o setor de endemias, e a gente passa para a fase 2, que é a fase de alerta. E aí está preconizado dentro do plano quais as outras ações precisam ser efetivadas. E se a gente chegar na fase de emergência, que aí é surto ou epidemia, também está preconizado dentro do plano quais ações cada ator precisa fazer dentro da Secretaria de Saúde e até chegar na gestão. Você falou de Secretaria da Saúde nesse combate das arboviroses. Quantas secretarias, outras subsecretarias e setores estão envolvidas nesse plano de contingente e elas precisam se comunicar, ou seja, essa comunicação tem que ser feita para que esse plano consiga evoluir a cada período? Na verdade, o plano de contingência é um plano da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente em todos os setores, da vigilância e da assistência. As outras secretarias, elas estão dentro do Conselho Municipal de Saúde e principalmente dentro do Comitê de Mobilização Andengue. Então, conforme nós vamos mudando as fases dentro do plano de contingência, cada outra secretaria, a educação, por exemplo, na parte de divulgação, na parte do trabalho com os alunos, a questão da assistência social com relação ao seu trabalho também envolve já assistência social e a questão da infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, a questão dos mutirões. Então, todas as secretarias acabam sendo envolvidas quando a gente chega da fase de alerta e fase emergencial. Agora, Alcides, nós estamos vivendo um período de inverno e os casos ainda insistem. Esse plano de contingente, ele entra em vigor quando e vai a duração dele até quando? Ele tem duração de um ano. Ele inicia sempre, nós confeccionamos, fazemos alterações entre maio e junho e no mês de julho, do ano de 2023, por exemplo, até julho de 2024. Essa é a vigência do plano. No começo do ano que vem, a gente começa a reavaliar novamente esse plano para os próximos dois anos. Esse plano foi aprovado e a partir de agora, como que o Comitê começa a trabalhar esse plano? Ele foi aprovado pelo Comitê, que é uma exigência da Secretaria de Estado de Saúde e já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Ele vai ser publicado agora, essas duas aprovações vão sair a ata do Comitê e a aprovação do Conselho, vão ser publicadas em diário oficial e tanto o Comitê quanto o Conselho, eles podem estar monitorando junto com a Secretaria de Saúde, o plano de contingência, se ele está sendo realmente seguido às suas normas. Só para tentar entender, então, a partir de agora, toda a Secretaria Municipal de Saúde e os setores envolvidos de endemias, eles começam a seguir esse cronograma na parte de execução deste plano? Sim, ele já é feito isso, esse ano nós estamos apresentando no Comitê, ele não estava sendo apresentado no Comitê, só no Conselho, então, a partir de agora, mas nós já seguimos ele. Essa rotina já é seguida pelo município, pela Secretaria de Saúde e aí a gente vai sempre seguindo a evolução das arboviroses, conforme elas evoluem, se aumentam, se tem um aumento, nós vamos evoluindo as fases, mas a gente vai sempre seguir o plano de contingência. Esse plano de contingência, ele pode ganhar outras diretrizes, conforme for o andamento, tanto para a evolução ou quanto para a redução? Sim, ele pode, se tiver alguma nova ferramenta ou alguma nova estratégia que possa ser incluída no plano de contingência, a gente pode fazer essa avaliação a qualquer momento durante o ano e encaminhar para o Estado. Para o mês de julho, quais ações que já estão sendo efetivadas realmente em execução para o combate dessas arboviroses? Como nós estamos na fase de rotina, nós estamos com os números bastante baixos, com a infestação bastante baixa devido ao tempo, visita domiciliar para o controle do vetor, visita aos pontos estratégicos, bloqueio de casos com a bomba costal motorizada, mas diretamente no endereço do paciente, o atendimento nas unidades e na UPA continua dentro da rotina, conforme a demanda, então tudo isso continua sendo feito rotineiramente.